A Bootcamp, eu já esperava um alto nível, mas me surpreendeu positivamente as jogadoras da Number 6. Então, lá vão elas, Lordox. É o momento de levantar a taça. Vão levantar a taça do Green Tech Show! A equipe da Bootcamp Gaming é a vencedora! Comemora! Faça a sua festa! É, esse é o momento todo, né? Todos elas, né? É hora de celebrar mesmo horas e horas de treinos. E esse é o momento que todo mundo espera, todo mundo batalha.